E na noite de ontem, três homens invadiram um hospital particular no bairro São José, aqui na capital. Ninguém foi roubado. Mesmo assim, pacientes e funcionários entraram em desespero. Os bandidos conseguiram fugir. Esta jovem estava no hospital na hora em que os bandidos invadiram a unidade. Eu vi quando eu estava dentro da sala com a minha companhia, que era minha amiga. Aí quando eu ia saindo da sala, sem saber que tinha acontecido nada, estava outra mulher no corredor e eu perguntei o que estava acontecendo. Aí ela disse que tinha entrado três bandidos dentro do hospital. Aí pediram para nós sair, quem estivesse fora não entrava e quem estivesse dentro não saía. Todo mundo ficava dentro da sala. Segundo a direção do hospital, que não quis gravar a entrevista, na noite de domingo, três homens invadiram este prédio anexo onde funciona o setor de fisioterapia. O alarme foi acionado e os criminosos fugiram. A polícia chegou logo em seguida, mas até agora ninguém foi preso. Mesmo assim, pacientes estão apreensivos com a ousadia dos criminosos. É um verdadeiro absurdo acontecer isso com os pacientes já do jeito que está, entendeu? As pessoas já não têm nada, nem dinheiro, nem nada. Já vêm para o hospital para se curar e pegar uma dessa, aí é demais. Obrigada. Obrigada.